Bom, o popular jogo difícil e viciante, Flappy Bird, foi tirado do ar pelo seu criador, Dong Hiwi, é, não sei falar essa porca, esse nome não. Ele disse que o jogo arruinava sua vida simples. Você acredita nisso? O cara ganhava 50 mil por dia, velho, 50 mil dólares por dia. Ah, e também ele foi acusado de plagiar o famoso jogo lá, o Mario Bros, né? Será que foi por isso? O cara faturava 50 mil reais por dia, velho, 50 mil por dia. Por esse dinheiro eu viraria encanador e passaria no meio dos canos lá, meu, é muito dinheiro, velho. A última vez que jogaram tanto dinheiro fora foram na Copa, foram no Brasil, né? Com a Copa do Mundo. O cara copiou o jogo, literalmente, né? Copiou o jogo do Mario e ficou rico, velho. O máximo que eu já fiz. E aí, conhece o Mario? No jogo você tem que controlar o seu passarinho pra passar no meio dos canos. Bom, o ator disse que não gosta de ler, não gosta de ir ao teatro e só lê para ficar antenado nos assuntos. É, revoltou a galera na Globo lá, hein? É, Caio Castro, pegar a mulher na novela tá fácil. Agora eu quero ver você pegar um livro pra ler. Fora que os atores globais, né? Teve um ator aí que chamou ele de anta. É, de antonóide. Tá vendo, é pra atores e atrizes como ele que existe o teste do sofá, né? É, pode. Porque se tivesse teste, né, pra entrar num bagulho, ele não ficava nem na figuração, né, querido? Me ajuda aí. Não, o cara não gosta de ir no teatro, não gosta de ir ler. Porra, aí ele já tá pronto pra entrar no BBB, não é verdade? Bom, na realidade, né, o Caio Castro não precisa ler com esse roteiro da Globo, né? Ultimamente, né? É, o roteiro tá lá só. É, pega aquela gostosa e senta o... É isso mesmo, né, garotinho? Bom, este foi o Plantão do Zed, né? Um abraço pra você aí. Um beijo no seu bigo gatinha. Fui.